A ideia é um pouco a partir dessas resoluções, mas também a partir das discussões que a gente teve, que a gente fez até agora, é desenvolver um planejamento. Bom, primeiramente agradecer ao acolhimento do pessoal aqui do Panamá, do Suntrax, dizer que para mim foi uma grande experiência, uma enorme experiência estar aqui participando deste evento. Não conhecia a cidade, o país aqui, muito bonito. Este evento eu vou levar tudo o que eu ouvi e o que eu presenciei aqui para a minha cidade, para a minha categoria. Poder trazer um pouco da minha experiência e das nossas atividades lá com as pessoas e os trabalhadores imigrantes foi muito bom. Eu vi que o pessoal encampou e gostou de ouvir e de ver tudo aquilo que viram ali. E acredito sim que podemos fazer muito melhor e diferente do que estamos fazendo. Acredito sim que o momento é agora e precisamos dos jovens nos organizar cada vez mais e melhor para tomar mais posição e nos impor mais perante as autoridades. Bom, a verdade é que vengo representando ao país de Guatemala no tema que estamos tratando agora a nível da internacional, da ICM, no tema de reforçamento e treinamento para mulheres e jovens. E é sumamente importante o que aconteceu neste taller durante os dois dias até este momento. E está relacionado com esse apoio que nós temos que brindar as mulheres em todos os espaços. E que estas mulheres não se queden rezagadas e possam ocupar também postos de importância dentro dos sindicatos para que podamos proponer e que podamos conhecer nós as nossas necessidades. Estamos tratando todos os temas relacionados ao desenvolvimento das mulheres em toda a América e do Caribe. E é política da ICM fortalecer com um 30% de participação das mulheres em estes níveis de nossas localidades ou de nossos países para que nós podamos ter toda a fonte de informação relacionada a a busca de que se podam proteger esses direitos das mulheres. Não somente no tema meramente da lei, porque temos nossos corpos legais em cada país, mas que queremos que essas leis realmente sean reformadas ou reforçadas com todas aquelas necessidades que tem a mulher, porque hoje estamos demonstrando que as mulheres podem fazer qualquer trabalho, verdade? Em este caso, as mulheres se han incorporado com força de trabalho em diferentes campos da economia, mas há muita força de trabalho de as mulheres que se encontra todavía invisibilizada. A mulher que também se encontra naquele trabalho da economia informal, vemos nós que não tem um reforço de, por exemplo, não paga ICS, por exemplo, não tem outras reivindicações que lhe ajudem a superar, aunque há convenios internacionais firmados por nossos próprios países no tema da maternidade, vemos nós que está ajena a poder gozar de todos esses direitos. É importante, então, não somente reforçar o marco legal de nossos estatutos a lo interno ou a parte orgânica dos sindicatos, mas também o marco legal dos países. Então, estou sumamente complacida por este evento que se ha levado a cabo representando dignamente a mulher guatemalteca e, por suposto, a benvenida e a acogida que he tenido neste país e o alto nível dos expositores que há, de as mulheres expositoras, conhecedoras de todos os temas das mulheres, não somente no tema legal, no tema económico, na globalização dos problemas, o capitalismo, as economias de cada país, que isto tem que ver muito com o desenvolvimento e subdesarrollo dos povos a que nós representamos. Bom, primeiramente, muito contento e agradecido de estar aqui porque estamos muitos companheiros de vários sindicatos, de vários países relacionados no mesmo sistema de classe obrera, de classe trabalhadora, para um fim comum, um fim comum da classe operária aqui na América e em toda a classe trabalhadora. Muito contento, estamos compartilhando diversas experiências, estamos aprendendo bastante, como muitos companheiros também estão aprendendo muito de nós, tanto dos companheiros de Panamá, Chile, Colombia, Brasil, e esperemos pronto que isto se haga realidade também em nosso país, não somente nos nossos sindicatos, mas todos os que podemos aglomerar dentro da classe trabalhadora de cada país. Muito contento porque a ICM comparte algo que talvez poucas organizações não o compartilhe ou não aglomeram, que é o tema de que as mulheres também empiecen a ser líderes em diferentes tipos de organizações, tanto sindicales como talvez no tema estudiantil, em todos esses temas. E a outra parte da ICM que também é que aglomera a parte que muitas pessoas ou os viejos dirigentes sindicales deixam de lado, se atornilham em uma silla do cargo e deixam a os jovens rezagados, como que sempre estamos aí na base. Então, acho que a ICM parte bem fazendo o tipo de aglomeração das mulheres e também dos jovens, para ter mais participação e deixar e fazer um melhor mundo com nós, os jovens, porque seguramente nós, agora que somos jovens, amanhã seremos padres de família e temos que enfocarnos e pensar que futuro vamos deixar a nossa família, que isso é o mais importante, que futuro vamos deixar a nossos filhos. Então, a toda a nossa descendencia, em que mundo vamos deixarmos vivendo, em que mundo vamos deixar, em que leis vamos deixarmos. Então, nós, verdadeiramente, muito agradecidos com tudo isso, companheiros, e esperemos nos encontrarmos muito pronto. para o povo é liberação, 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 liberação... E aí Obrigado.